Evangelho de hoje desta quinta-feira, dia 26 de dezembro. Hoje é dia de Santo Estevão, diácono e proto-mártir. As portas do céu se abriram para Santo Estevão, que foi o primeiro dentre os mártires e, por isso, coroado, triunfa no céu. Estevão foi um dos sete diáconos escolhidos pelos apóstolos para o serviço da comunidade. Nele se realiza, de modo exemplar, a figura do mártir como imitador de Cristo, pois perdoa seus algozes e entrega a Deus o seu espírito. Celebrando a festa do primeiro mártir da igreja, vamos rezar por todos os cristãos perseguidos. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, Deus, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o espírito do vosso pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Impulsionado pelo Espírito Santo, Estevão anuncia sem medo a palavra de Deus. Ele encontra resistência entre os radicais defensores do judaísmo e, acusado de blasfêmia, ele vai ser apedrejado. Na hora da execução aos olhos dos presentes, Estevão irradia a luz. Ele parece um anjo, isto é, um mensageiro do Senhor. E na tentativa de sair ileso e de converter os seus algozes, ele faz ainda uma pregação à derradeira. Diante ali da fúria dos seus adversários, ele se mantém sereno. A exemplo de Jesus, Estevão distribui generosamente o dom do perdão. Imitando o mestre, ele faz a oferta de sua vida. Senhor Jesus, recebe o meu espírito e adormece no Senhor. É o primeiro mártir da igreja, o protomártir, venerado desde os primeiros tempos do cristianismo, modelo de audácia, de perseverança e fidelidade a Deus, a toda prova. Jesus, ele não promete vida fácil para quem o quiser seguir. Os apóstolos, os cristãos, dos primeiros séculos que o digam, né? Como ainda há muitos nestes tempos. E isso nos obriga a pensarmos. Será que o mundo ao nosso redor já se converteu todo para Cristo? Dentro desta alegria do Natal que estamos vivendo, a oitava do Natal, vamos celebrar o martírio de Santo Estevão. Celebrando e lembrando assim que o Natal termina com a entrega total em favor da vida, como aconteceu com Cristo no alto do Calvário. O amor é gerador de vida e vida em abundância. E no menino nascido em Belém, a temos em plenitude. Santo Estevão, no seu amor vivido e praticado, no anúncio do Evangelho na igreja nascente, incomodou aqueles que não queriam mudanças. Seu zelo não foi suportado. E enquanto ele era apedrejado, ele clamava, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. É impressionante a fé daqueles primeiros mártires. Realmente, mesmo diante das tribulações, das perseguições, se mantiveram firmes em sua fé. E isso nos leva a refletir, né? Será que estamos perseverando, sendo firmes em nossa fé? Ou será que qualquer tribulação, qualquer deslize, qualquer coisa que vá contra a nossa vontade, já estamos pensando em desistir, que Deus nos abandonou, que esses mártires possam nos levar a cada vez mais sermos firmes e perseverantes em nossa fé? E isso nos leva a cada vez mais a cada vez mais sermos firmes. E isso nos leva a cada vez mais a cada vez mais sermos firmes. E isso nos leva a cada vez mais sermos firmes.